Olá a todos novamente, sejam bem-vindos ao Entre Psique e Soma, estamos de volta, eu Vítor Fragoso e Patrícia Câmara. Hoje, como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre um tema bastante instigante e provocador desta vez. A bondade é subversiva, parece realmente provocatório em tempos tão sombrios, tão tenebrosos, às vezes tão desesperançosos como estamos a viver, falar sobre bondade, Patrícia, é quase provocador nos dias de hoje, não é? O que é que te parece? Podemos falar sobre bondade? Devemos falar sobre bondade? Acho que era urgente falarmos sobre bondade. Olá Vítor. Olá. Acho que era urgente falarmos sobre bondade, já vamos tarde, não é? A bondade é sempre um sítio que é deixada à míngua, eu penso que tem a ver com a ideia da fragilidade, não é? Como se associa muitas vezes a ideia da bondade ao bonzinho, não é? Aquilo que se submete e que tudo permite, a fragilidade associada conduz ao mesmo lugar de sempre, não é? Que é não se pensar, não se fazer expandir, portanto esta confusão que permanece na nossa desumanidade, acho que é a confusão do forte e do fraco. Eu continuo, acho que um bocadinho na linha do que dizemos, do que disse da outra vez, quando falávamos da crueldade, realmente parece que o barulho que a crueldade provoca é de tal forma audível ou insurdecedor à bondade, que a bondade parece que é difícil de ser escutada. Os decibéis são mais clandestinos, não é? Os decibéis da bondade. Por isso, acho que o tema nem sequer é provocatório, infelizmente. Acho que é um esforço. Acho que como puseste, sim, é interessantíssimo, põe a bondade como qualquer coisa que é subversiva. Revolucionária. Revolucionária. Mas a verdade é que sim, que me parece que é urgente e já devia estar a ser implementada com mais força, até mesmo porque pode ser educada, não é? E por isso, nós podemos ser educados, ou pode haver uma tentativa de educação. E quando digo educação, digo mergulho interior, não é? Uma educação de fora para dentro. Mas um certo mergulho sobre a possibilidade de se expandir a parte mais capaz de ser simultaneamente consistente consigo mesma e respeitante do espaço do outro, não é? Com um bocado ético, é verdadeiro. Mas ia-te só dizer uma coisa, porque achei engraçado isso do teu tema e fez-me lembrar. Não consigo lembrar daquele poema da Adília Lopes, mas eu lembro-me de ler a primeira vez e achar que não fazia sentido nenhum, porque a humanidade era boa, por excelência, não é? E agora tem-me vindo à cabeça exatamente porque não faz, infelizmente, sentido, não é? Estou numa visão muito depressiva ainda, muito excepcionada com o que estamos a viver, com a humanidade em geral. Também é importante podermos nos decepcionar para depois fazer. É importante decepcionar-nos para depois fazermos o caminho da transformação, não é? Mas temos tido, realmente, mas vivemos momentos complicados, não é? E já estávamos a tentar, assim, chegar com o nariz à tona, não é? E estas mergulharam-nos um bocadinho que é impossível. Nós todos temos no fundo das costas, que é para não dizer mais a superfície até, não é? Tudo aquilo que está a ser vivenciado. Mas era aquele poema que eu não me consigo lembrar que diz que o mal é banal, não não é? É qualquer coisa assim, o mal é banal, o mistério é o bem, tenho medo de estar a dizer bem, mas é qualquer coisa por aqui, não é? Se calhar estás mesmo a dizer bem para pegar-me no lado, se calhar estás a dizer bem, porque a poesia também se dá isso, não é? De podermos pegar nas memórias que temos, no que a poesia nos tocou e depois nós darmos o seguimento, não é? E realmente, aí fizeste-me lembrar também a Ana Arendt, que falava na banalidade do mal, não é? E esse poema também nos toca para essa grande constatação da Ana Arendt sobre a banalidade do mal. E há pouco eu estava a te ouvir e achei tão bonito o que disseste dessa relação entre o forte e o fraco, entre o bom ou a ideia de que ser bom ou a bondade seria algo mais ligado à fragilidade, quando é precisamente o contrário, não é? E a ideia que trouxeste da crueldade que traz muito ruído. E o contraponto que me veio é que a bondade é silenciosa, mas a bondade não está a quem? A bondade age, só que não é estrondosa nesse sentido, não é? Ou pelo menos, parece que há uma tendência nossa de olhar mais facilmente para o grotesco, para o que choca, do que propriamente para o belo. E aqui podemos fazer uma relação entre a bondade e o belo. O que é que te parece? Eu acho que sim, faz-me sentido cá dentro, não é? Daí ser tão difícil, às vezes, falar em estética e ética sem falar uma na outra. Se é possível ver estética sem ética, mas tanta gente já falou sobre isso. Mas talvez sim, eu acho que são tudo achismos, não é? Mas do ponto de vista do funcionamento mental... São diálogos, são diálogos, estamos no diálogo, não é? Não diálogos, estou a brincar. Mas estou a dizer do ponto de vista do funcionamento mental, nós sabemos isto, não é? Que há todo um terreno constituído dentro de nós, maior parte dele, feito de bons encontros, não é? De encontros de bondade, podemos falar coisa assim, não é? E temos-nos esquecido, se calhar, de alguma forma, ou tem sido pouco referida à importância destes bons encontros, como garante da possibilidade até de viver os maus, não é? Se houver espaço interno de bondade suficiente, maior parte das vezes é possível integrar os maus, não é? Estava a pensar nisto porque mesmo do ponto de vista da psicopatologia, ou da psicologia, ou da psicanálise, pomos sempre a tónica... E claro, faz sentido, porque depois vamos ter uma intervenção clínica, maior parte das vezes, não é? Mas pomos sempre a tónica naquilo que correu mal, não é? O que é que correu mal? Onde é que... E isso, infelizmente, ou falaciosamente, muitas vezes leva a um despertar de dedo, não é? Penso que nós, nas trapias, usamos um certo cuidado também com este movimento que às vezes fazemos, não é? Da responsabilização externa daquilo que nos acontece, não é? É claro que é importante questionar-lhes do ponto de vista relacional as coisas que fomos vivendo e o impacto que elas tiveram em nós, mas não curarmos num lugar que nos é psicopata, vámos-me assim, porque nos retira uma das coisas que é essencial à bondade, que será, eventualmente, sem sombra de dúvida, eu acho, que é o desenvolvimento da nossa capacidade empática. Infelizmente tem sido agora também um chavão, me parece esvaziado, mas não é? Se nós pensarmos em bondade, temos que falar claramente em compaixão, não é? Não numa compaixão bacuca, mas numa compaixão que é a compaixão do desenvolvimento emocional máximo, que é a empatia e, portanto, a empatia também é qualquer coisa que nós podemos ir desenvolvendo no nosso crescimento, não é? Mas isto para chegar ao lugar onde me parece que é importante, quer do ponto de vista da psicopatologia, quer do ponto de vista da psicanálise, quer do ponto de vista... Seja que se comece a pôr também uma tónica naquilo que acontece de bom, que permite que tudo isto possa ser pensado, não é? Que se expanda a parte saudável e que as pessoas tomem consciência do que é que está na raiz da capacidade de se manter a bondade, porque não vai haver a bondade ferida, não é? Permanentemente atacada, corre o risco de se secar, não é? E ao secar-se, como sabemos, na bondade secada, imagino, a bondade depois se seca, é equivalente à psicopatia, não é? É tudo muito ágil. É equivalente à psicopatia ou de uma disceção infinita, não é? Mas só para te dizer, eu acho que tu és uma coisa muito importante, que é o lugar da bondade como efetivamente um lugar que te permite suportar o olhar sem anestesiar, não é? Ou seja, nós temos visto, não é? Agora as pessoas, mesmo com tudo o que tem a ver com a guerra, não é? As pessoas, claro que nós vamos arranjar mecanismos defensivos para nos tornar suportável o que é insuportável, não é? Isto é do domínio do impensável e, portanto, todos nós arranjamos estratégias para lidar um bocadinho. Mas arranjar estratégias para lidar com o impensável não pode passar de forma nenhuma para chegar ao tal sítio da banalização, do mal, não é? O que quer dizer é que não pode chegar ao sítio onde nós tomamos por garantida que a anestesia é um lugar seguro, porque não é essa. Há uma coisa que nos pode matar, não é que a passar de ver, é mesmo a anestesia. A anestesia médica é uma coisa muito importante para suportar a dor. Fazemos movimentos em situações traumáticas. Há uma coisa que eu acho que é fabulosa do ponto de vista da psicossomática do nosso corpo, não é? Fabulosa dentro daquilo que é o fabuloso, mas que em momentos extremos nós sabemos que há mecanismos fisiológicos que se movimentam para nos fazer suportar o insuportável, não é? Nós sabemos já estar mais custodado nas situações traumáticas do que acontece ao corpo. Que há uma anestesia temporária, não é? Para poder resistir àquilo e dar alguma resposta. Agora, claro que, do ponto de vista de humanidade, é impossível viver o que estamos a viver sem uma decepção infinita, não é? Sem um sentimento de decepção infinita. Aliás, eu penso que tu até falaste nisto num texto que escreveste há pouco tempo, não é? Aliás, sobre a discussão do Freud, não é? Eu falava nesta questão da decepção, não é? Vamos viver uma guerra. A desilusão da guerra. Ele tem um capítulo, eu tenho aqui o livro dele, que é a edição portuguesa da Relógio d'Água, muito para mim, tem um mal-estar da civilização. Ele tem precisamente aqui um capítulo em que intitula esse capítulo como a desilusão da guerra. E a guerra é uma grande desilusão. Ele fala um bocadinho dessa questão da psicologia das massas e analisa um pouco do ponto de vista do dinamismo psíquico, não é? Estas questões dos movimentos de conflito exterior, de guerra e tudo mais. Mas depois é engraçado que ele, apesar de ser um... É considerado às vezes um pessimista, não é? Por ser muito realista, não é? Um Freud. Mas ele acaba por trazer também alguma esperança. Ele, afinal, dá assim, quer neste texto, quer numa carta que ele depois troca com o Einstein, em que o Einstein faz-lhe a pergunta, o que é que podemos fazer? Já não sei de qual hora a pergunta, não é? Mas o porquê da guerra? O que é que poderíamos fazer para evitar estas coisas? O Freud não tem muita esperança, mas depois deixa sempre aqui uma ideia de que só é possível quando nós atingirmos ele. Termina o capítulo assim. É possível que só num estágio posterior de desenvolvimento estas lamentáveis circunstâncias venham a ser alteradas. As circunstâncias de poderem emergir estes conflitos, não é? Em todo caso, um maior apego à verdade, e é curioso o que ele está a dizer aqui, em todo caso, um maior apego à verdade e uma maior sinceridade de parte a parte, ou seja, de todas as partes que andam em conflito, nas relações dos homens entre si e com os seus governantes, abriria também para esta mudança. Então, no fundo, ele indica-nos aqui um caminho, que é um caminho que é compatível com a bondade, não é? Que é o caminho da verdade, e aqui seria curioso também depois nós pensarmos um bocadinho o que é que é isto da verdade psíquica, não é? E o caminho da verdade e o caminho da sinceridade, não é? Que as pessoas poderem estar mais de acordo com uma verdade verdadeiramente humanizada, mas com tudo o que ela pode, estou aqui a refletir contigo, com tudo o que ela pode incluir, que é uma verdade que inclui o bom e o mau, mas que seja verdade, para que a pessoa possa olhar de frente, dentro do possível, para si e para o outro. Porque também é preciso retirar da ideia da bondade aquela ideia quase, vamos lá, como eu queria dizer, aquela ideia quase associada a Deus, não é? Que não tem maldade dentro, não é? Porque a ideia da bondade não é a ausência, seria uma integração justa da porção de morte, vá, se quiser, não é? Portanto, é preciso também retirar, e talvez isso dê mais força à palavra, não é? As pessoas, a nossa tomada de consciência de que a bondade não está isenta de todas as dificuldades, todos os momentos em que nos fundimos membranarmente com os outros e esperamos que os outros sejam parte nossa, não é? Ou seja, nas nossas maiores dificuldades. Portanto, se pensarmos na bondade não como este lugar quase ascético do ponto de vista relacional, que é uma coisa cândida e aproximadamente pura, mas sim mais transparente do que pura, é claro que chegamos a um sítio diferente de bondade, não é? E é mais fácil escutá-la também, nesta perspectiva de que ela pode ser trabalhada, não é? A bondade pode ser trabalhada, e aliás, do ponto de vista de desenvolvimento, bom, se nós pensarmos do ponto de vista das coisas que ficamos aprendendo das neurociências, não é? O que sempre falava das pré-emoções, que eu já falei não sei quantas vezes, mas se nós pensarmos nas pré-emoções, quer dizer, está na nossa origem a necessidade de cooperação. Portanto, no fundo, é como é que nós podemos manter viva a necessidade de cooperação e o reconhecimento desta necessidade de cooperação, não é? E que experiências na vida nós podemos ter que não alimentem o medo, a ponto do medo ser a nossa força motriz da relação e não a cooperação, não é? Em que momentos é que o medo ganha e as pessoas deixam, nós deixamos de conseguir pensar, deixamos de conseguir lembrar-nos do que é, volto a dizer, como dizia no princípio da pandemia, um abraço autêntico, não é? E toda a gente sabe quando o experimenta, se não congelou ainda, não é? Se já congelou, mais complicado. Mas, por exemplo, isso que eu estava a dizer da bondade... Mas agora brincando um bocadinho, o abraço ajuda a descongelar. O abraço ajuda a descongelar, quem pode descongelar, não é? Mas tu, efetivamente, estás num nível de... Essas pessoas já chegaram a um nível... Ou seja, não podemos estar totalmente congelados para que o abraço possa ter... Se não partes, não é? Se não partes. E, portanto, já não parece que seja... Infelizmente, eu acho que o nível de psicopatia atingido é muito difícil. Aliás, acho que é uma dificuldade que também tem que ser desmascarada nossa, que é a tentativa infinita de humanizar a crueldade, não é? Como falávamos no outro dia, a bondade também nos leva para este caminho, não é? Nosso lado humano também nos leva para uma tentativa infinita de ir ao local traumático, de dizer isto não aconteceu, isto não pode ser verdade, deixa-me cá, ir lá outra vez. Não é possível, a resposta será diferente, não é? Porque nós não esperamos a humanidade, uma desumanização tão grande. E enquanto também fazemos este movimento, também somos presas mais falsas do lugar onde realmente há... Bom, já não há humanidade nenhuma, não é? Por exemplo, pensando nesta coisa que nós estamos vivendo, como é que se mata um morto? Um morto não se mata, a não ser que se mate mesmo. Porque não se toca, nada toca, não é? Uma ideia que paralisou. Eu acho que já tinha dito isto, mas não sei se disse ou não, mas eu lembro perfeitamente de uma senhora que tinha uma psicopatia, mais outra questão que eu já falo assim, mas tinha uma psicopatia, eu acho, tinha uma coisa que instalava, e que me disse uma vez a frase do congelamento total, que tinha ido ao Alasca, dizia-me ela, fui ao Alasca, não sei se sabe, mas o Alasca, as temperaturas são tão negativas que o Alasca congela na direção para onde estava o Alasca no momento em que congelou. Isto é a melhor descrição de psicopatia que eu já ouvi. Que era como ela se sentia, não é? Ela projetou-se. Então já não se sentia. Claro, exatamente, fica ali, no fundo, o que é que é a pessoa para ter isto? Não, é uma ideia fixa que de onde a pessoa se move, o resto está tudo congelado, não há mais nada, não humanizas. E eu acho que a tomada de consciência de que é impossível humanizar uma coisa que está neste lugar, é duríssima, mas também é aceitante e permite-nos trabalhar expandindo saúde e não estar a gastar a energia na tentativa de humanizar que não se humaniza. Este é um ponto. Se continuamos nesta linha, o que é que eu acho? Acho que durante não sei quanto tempo se perdeu a oportunidade. Eu acho que nós fomos falar um bocadinho sobre isto, mas do ponto de vista da psicologia em geral, da psicopatia... Bom, sem querer incorrer aqui em injustiças, claro, nós todos, mas a verdade é que com esta ideia de não se pode falar nem de psicopatia, porque psicopatia não é uma perturbação mental. Com certeza a gente percebe que seja muito importante distinguir o que é uma esquizofrenia, o que é uma depressão, do que é o tipo de situações, mas esta ideia de que a psicopatia não é uma doença mental também não nos ajuda a uma doença da humanidade. Quer dizer, é preciso pensar. Há qualquer coisa que corre muito mal, não é? E escala até este lugar e nas nossas histórias isto repete-se infinitamente e continua a não ser trabalhada a psicopatia. E muitas vezes não é trabalhada exatamente porque eu continuo a achar que a bondade é um sítio ainda muito mal visto. A psicopatia pode crescer tranquilamente. Há uma banalização permanente, não é? Porque é isso que dizias da hora, mas há uma banalização permanente que nos tem vindo a acontecer, não é? E nós fomos falando de muitas coisas no nosso local de trabalho. Se os movimentos, em vez de serem movimentos de cooperação, são movimentos de competitividade, muitas vezes assentes em bases que não têm como finalidade último o trabalho que se está a tentar desenvolver, não é? E há um consentimento das pessoas face a isto. É um fechar de olhos, é um virar de costas. É um ligeiro congelamento que nos dá jeito. Isto é um princípio da bondade, não é? A bondade realmente é aquele que é... Não, do ato... Não estou dizendo que quando sai um ato heróico que se esventra numa linha da frente onde será aniquilado, em último instante, claro que sabemos que sim, mas quer dizer que é preferível que seja possível fazer isto num outro lugar, mas a ideia seria um bocadinho isto, não é? Expandir aquilo que existe da possibilidade das pessoas realmente estarem na relação umas com as outras sem esquemas psicopáticos. Mas nós temos que estar pejados de sistemas psicopáticos, não é? Nós não podemos pôr só isto do ponto de vista dos grandes senhores da desumanização, porque eu acho que era uma reflexão diária permanente de toda a gente, em que sítio é que a bondade perdeu o caminho para a banalização de movimentos que são muito mais psicopáticos. Mas não poder pensar sobre isto verdadeiramente, eu acho que nos tem vindo a fazer mal do ponto de vista social, que nós pomos da doença e as coisas que covem mal do ponto de vista relacional da humanidade, na singularidade, muito pouco, não é? Muito pouco nos movimentos sociais, doentes e consentidos. No coletivo, não é? E permanentes, não é? Como também a nossa sociedade, que somos nós, porque às vezes nós tendemos a criar conceitos abstratos, não é? Mas a sociedade somos nós e estamos implicados. E distanciarmos. Aliás, há quem diga, já não sei, mas que o conceito do grupo é um conceito interno, não é? Um conceito externo, não é? Nós temos um grupo dentro de nós, não é? Não podemos separar o individual do singular, do plural, do coletivo, não é? Porque às tantas parece que estamos numa sociedade muito individualizada, não é? A pessoa faz por si, deve pensar por si, muito orientada sempre para este discurso, quase um mantra, muito orientada para o sucesso, para o positivo. Agora há tal modo de dizer que este positivismo tóxico, não é? Mas às tantas é, porque nos impede de ver e de conjugar todos os ingredientes, não é? De podermos ver, vai lá, o objeto por inteiro, o bom e o mal, ou bem e o mal em diálogo, não é? Eu acho que era o... Eu acho que era o Rolo Meio, é um autor que eu gosto muito. O Rolo Meio tem um livro, que é um dos livros mais interessantes dele, que é o Eros e a Repressão. Eros e a Repressão. E ele no Eros e a Repressão, eu lembro-me de ter lido precisamente algo que me chamou a atenção. Ele dizia que recorrentemente nós nos esquecíamos de que há um lado nosso cá dentro, quer de bondade, quer de maldade. Nós tendíamos a clivar as coisas, tendíamos a esquecer que, por exemplo, quando a vida nos corre bem, tendemos a esquecer. Claro que é natural, nós não ficamos sempre ali, mas tendemos a... Deixamos de vigiar o nosso lado mal amado. Deixamos de vigiar o nosso lado ferido. Deixamos de vigiar aquilo que ainda temos para trabalhar, não é? Não sei se te faz sentido isto, mas eu achei que era interessante. Não no sentido daquele sentido de obsessivo de estar ali, olhar sempre para trás ou para algo que tem que ser ali constantemente vigiado, mas a ideia que ele dava, eu estou a dizer de memória, já li há uns anos, a ideia que ele dava era que para sermos inteiros temos que integrar estes lados todos, não é? E seguirmos num processo de humanização, que é algo que eu acho também que nós nos esquecemos, não é? Nós quase assumimos automaticamente que nós somos naturalmente humanos. E eu costumo dizer que nós tornamos, vamos nos tornando humanos, vamos nos humanizando. É um bocadinho, não é? Nós nascemos humanos e vamos nos humanizando, temos que estar constantemente tentando não perder a humanidade, não é? Porque se nós formos ao alimentar, o alimentar está lá desde o princípio, não é? Depois a seguir é como é que os movimentos da vida nos vão distanciando de nós, não é? E criando estas coisas defensivas que estão muito mais distanciadas do ponto de vista relacional, não é? Daquilo que seria o centro sanismo de cooperação, não é? Estava-me a lembrar o que o Embran Matos dizia, ele dizia que na perspectiva dele, nós nascemos, era tipo uma cabra com dois cornos, nós... O bom e o mau. Depois vinhamos vendo o que é que alimentávamos mais, não é? E no fundo é isto. Mas, na perspectiva dele, não é? Eu não sei, acho que eu prefiro pensar que do ponto de vista da nossa... E parece que fisiologicamente as coisas acompanham esta ideia, de que efetivamente, se nós vamos ao alimentar de nós, está lá o desejo e a necessidade de cooperação, e depois as coisas da vida vão-nos distanciando desse lugar, daí que seja importante resistir. Por isso é que a bondade de ser subversiva me parece extraordinária, não é? Porque a bondade significa qualquer coisa do humano que resiste a todos estes ataques que a vida dá. Aliás, olha, eu lembro-me quando publiquei o livro de depressão na infância. Quando acabei o curso, até foi o doutor Cabra Matos que me perguntou se não queria publicar, que achava que eu li à pena e tal. Logo isto me pareceu um acto de bondade e generosidade, que não esqueço. E lá está, não é um acto de bondade, alimenta-te de bondade, não é aumenta a tua generosidade. Que estimula a criatividade, que incentiva o movimento de expansão, não é? E lembro-me que depois quando tinha que escrever o discurso para lhes agradecer, ele e o doutor Zé Barata, não é? O incentivo. Tinha que escrever e pensei, mas o que é que eu tenho para dizer que seja mesmo substancial? E foi esta ideia que surgiu, mas como é que estes dois homens têm esta idade e ainda mantêm esta capacidade? Esta capacidade de veridade, generosamente não, independentemente das coisas todas que sofreram e pelos quais passaram. E acho que isto é que nos interessa. Realmente, não é? Pensa-me lá no poema de Adilio Louros, o que interessa é perceber isto, não é? Como é que o bem permanece e se mantém, independentemente de toda a crueldade que vai sofrendo. É verdade que as coisas coexistem dentro de nós, não é? E depois vamos ver o que é que expande mais dentro de nós, mas quer dizer, há situações em que nós não temos dúvidas nenhumas, que há uma quantidade de mal que vai destruir o bem, não é? Uma coisa que nós temos, se há uma situação oncológica, não é? Há uma malignidade que pode ser especialmente destrutiva do sistema todo. Isto é uma realidade, não é? E, portanto, não se compara, não é? Se compara a parte saudável com a parte que é maligna. A parte saudável tem integrações de coisas, tem movimentos, não é? E o que é que acontece? Lá está, o próprio organismo vai fazendo e desfazendo o mal, não é? Mas vai fazendo isto, assim como nós, do ponto de vista psicológico e relacional, devíamos fazer isto. Claro que nós vamos fazendo e desfazendo o mal, mas devíamos estar mais conscientes disto. A diferença entre o agir, e isto é que eu acho que podia ser uma coisa de educação, não só para a psicoterapia, mas desde sempre, não é? Tu pensas, ou é mim, faço a vida a pensar sobre isto, do ponto de vista do ensino, não é? Como é que do ponto de vista curricular ainda não há verdadeiramente uma educação para a cidadania? Existe a disciplina? Não sei o que. Não há, não é? Não tens os meninos na escola verdadeiramente a pensar, ou a ser dispossível pensar sobre isto tudo. É o que nós acabámos de dizer, não é? Não, tens os meninos a serem reforçados, a ter atitudes de cooperação, mas que são estruturais, o conteúdo não está lá, o conteúdo tem que vir de dentro para fora, portanto eu posso, eu até posso passar uma aula de cidadania inteira a mostrar qual é a estrutura essencial para que uma determinada bondade se inscreva, mas se ela não tiver assento autêntico, não levará também lugar nenhum. Portanto, tudo isto tinha que ser trabalhado, não é? Por exemplo, ler estas coisas, ler o Benalidade do Mal, lembra-se de coisas que deviam ser feitas e também as coisas da psicologia, não é? Nós temos, há a cadeira da psicologia para quem a faz, é a análise de saúde, não há uma cadeira de desenvolvimento emocional propriamente, não. Isto tudo já me cala, desculpa, entusiasmo, mas... Sim, 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 força. Porque o desenvolvimento emocional deveria passar por esta tomada de consciência que tu disseste, e bem, eu posso até sentir 50 mil coisas terríveis e tenho direito de sentir, não é? Agora, entre sentir e agir, é a distância do estômago, não é? Do sistema digestivo completo, e o que nós devíamos era garantir que se faz, que isto acontece, não é? E lembrar estes atos de bondade e generosidade que nós temos hoje com os outros como fontes sanígenas de encontro e de capacidade de luta contra aquele mal que nos vai acontecendo dentro e fora de nós, não é? E isto é que eu acho que devia ser reforçadíssimo, sempre. Mas isto faz falta e as pessoas, os jovens e as pessoas em geral, quando damos espaço para isso, as pessoas vão identificando como uma falta, um espaço de partilha de grupo onde possam falar sobre os afetos, sobre as emoções. Eu tenho debatido um bocadinho sobre essa questão da educação emocional, mas ao escutar-te eu estava-me a lembrar, no início deste ano letivo eu participei num projeto muito interessante do Politécnico do Porto, que era um projeto de capacitação, de formação de jovens universitários do Politécnico do Porto para atividades de voluntariado com populações em risco, ou de risco maioritariamente idosas. E eu desenvolvi, em conjunto com outros colegas, o módulo Dinâmicas do Grupo. E trabalhamos muito estas questões de dar-nos aos afetos, de se colocarem no lugar um do outro, de terem ali só um simples espaço, que para uns até parece que foi novidade, só o simples espaço de estarem, e o facto de estarem em círculo e poderem-se olhar, escutar, dar a vez. E alguns jovens depois no final vinham ter comigo a dizer que sentiam falta disto no percurso universitário deles. Porquê que não havia isto de aprenderem a trabalhar as dinâmicas do grupo, que não é fazer dinâmicas do grupo, é trabalhar a dinâmica do grupo, não é? Porquê que não havia isto na faculdade, não é? Então esta necessidade está, há conhecimento para isso. Eu costumo dizer que nós não precisamos andar a inventar a roda, de criar nomes pomposos para programas, já está tudo, já está quase tudo escrito, tudo feito, nós podemos reinventar, mas eu acho que um dos grandes desafios é podermos saber o que fazer com o que já sabemos. Pois? Algumas coisas nós já sabemos, não é? Mas depois há aqui uma dificuldade em colocar em prática, não é? Porquê? Porquê não educarmos para a paz ao longo do tempo, não é? E quase parece, mais uma vez, parece que falar da paz também é algo bonzinho, algo... Mas não, mas o potencial conflito e a disrupção está aí, e a violência está aí, não é? Como não trabalhar estas coisas, não é? Achas que é possível educarmos para a paz do ponto de vista psicológico? O que é que seria isso? Acho que o que é que... É um bocadinho que estavas a dizer, não é? Também lá na Escola Psicossocial, nós também o programa também o permitia, e nós tínhamos aulas onde as coisas eram trabalhadas, não é? Muito trabalhadas, e os alunos gostavam, desde as coisas da igualdade, dos direitos humanos, a psicopatologia, a psicologia do desenvolvimento, acho que isso era possivelmente complementar, acho que é assim que se faz, não é? Claro que acho que é possível educar a paz, não quer dizer que a paz existe em estado puro, mais uma vez, porque isso seria morte, não é? Exatamente. Agora, o que nós queremos... A paz inclui o conflito, há dias ouvia alguém que o contrário da paz é a estagnação, acho que era o Roberto Crema, que é um terapeuta brasileiro, e ele dizia que o contrário não é guerra, ele dizia que o contrário da paz é a estagnação, e eu achei interessante, porque a guerra a guerra é a consequência da estagnação, não é? Estou aqui a pensar. Pois, poderá eventualmente ser, mas acima de tudo acho que é a consequência da não elaboração, não é? Destas coisas que ficam... Estou ao bocado disse uma coisa importante, mas ainda a punha de outra maneira, que é para as pessoas pensarem por si, não é? Mas realmente é importante que as pessoas pensem por si, mas não para si, não é? E esta elaboração é que falta, não é? Que se caiu num sistema... Bom, este ser cíclico mostra isto, não é? Há aqui uma zona de malignidade a que nós temos estado cegos, que volto a dizer, eu acho que acontece, porque é tão traumático, não é? Aceitar que ela existe, é tão traumático que nós permitimos que ela cresça, porque não olhamos, porque não vemos, porque não conseguimos acreditar que aquele impensável seja verdadeiro. E assim as coisas se vão perpetuando. Agora, realmente, se nós pensamos... Nós temos que pôr a coisa toda agora, não é? As pessoas estão mais individualistas, estão mais não sei o quê, eu não sei se estão, não faço ideia nenhuma, não vivi antes. Nós temos que dar a resposta, é o que nós estamos a viver agora, não é? Temos a responsabilidade do legado. Agora, a responsabilidade que nós temos, e eu acho que nós, todas as pessoas que trabalham na área da saúde mental, ou nas áreas sociais, há esta responsabilidade que é tentar mesmo fazer expandir uma concepção de humanidade, que mostre que a humanidade, como tudo diz e bem, não é adquirida, não é? Quer dizer, ela aparece, ela acontece, mas tem que ser trabalhada, não é? Tem que ser trabalhada num discurso. Nós pensamos tudo diz e bem, não é? Mas, claro, as coisas energéticas são, quer dizer, como os eletrões da última camada, não é? Há uma parte que está sempre aos saltos, não é? Há sempre lutas identitárias em nós e nos outros, desde as relações amorosas às relações de amizade, obviamente às relações entre países, isto vai haver sempre, não é? Agora, como é que estes movimentos membranas da última camada não vão ao núcleo central? Isto é que importa, não é? Como é que nós conseguimos que isto possa acontecer sem haver uma necessidade, fusão total identitária? Eu às vezes penso isso até por causa dos plágios identitários, não é? Tenho reparado nisso, que é uma coisa que acontece, e isso sim, não sei se está mais agora, mas eu pelo menos sinto que as pessoas têm imensa dificuldade em ser generosas naquilo que vão buscar o outro, não é? Ou às vezes as pessoas não dão conta, estão a fazer um plágio completo que outra pessoa disse, do poema que o outro escreveu, não dão conta? Será que não dão conta mesmo? Francamente, fica a pensar sobre isto. Ou dando conta, o que é que isto significa? Não dando conta, eu ainda ponho a hipótese de que seja realmente uma coisa identitária tão frágil que todos temos, ou com que todos adamos, que não sentimos que há mesmo uma apropriação interna do outro, não é? E que nos julgamos mesmo, vamos lá, com direito ao espaço interno do outro, porque não nos conseguimos garantir como seres existentes na nossa singularidade, que implica desamparo. Claro que sim, implica poder gerir o desamparo de alguma forma. Mas destas pequenas coisas, não é? Que são como é que isto diz? É o aposto da generosidade, não é? Eu não sei capaz de agradecer, ter conseguido fazer este pensamento porque tu me fizeste essa pergunta e achar que este pensamento é meu. Isto não é identidade, isto não é alteridade, isto é a total ausência dela. Agora por isso é que eu pergunto, isto vem de um sítio interno indifferenciado onde a alteridade não se pôde constituir, ou vem do quê? Mas são estes pequenos movimentos que nós temos que pensar diariamente, me parece, e são estes que nos podem permitir fazer alianças de vinculação verdadeira, boa, não é? De capacidade de compreendermos que dependemos uns dos outros do ponto de vista relacional para chegar a qualquer lado ou não. Ou mantermos jogos psicopáticos permanentes, autorizados, como estes, dos plágeos permanentes que as pessoas fazem umas com as outras, não é? Esta incapacidade, nem vejo ali uma coisa muita gira, e vou pôr aqui também, não é? A gente podia estar nas redes sociais, vou pôr aqui também, mas nem sequer vou dizer que até me inspirei nisto porque vi aquilo, não é? Como isto saia uma expansão de bondade. Sim. E isso toca aquele caminho possível que o que o Freud falava, que era o caminho da verdade, não é? Só que quando estivermos mais em verdade, também podemos, podemos, podemos também aceder mais à bondade. É que a verdade é esta a ideia, claro, é que a verdade seria sempre para este sítio, não é? Que jamais se fecha sobre si mesmo e que é impossível de se descer. Exatamente. O Jaspers, ou Jaspers, não sei como é que se diz, o Carlos Jaspers dizia que a bondade, a bondade, a bondade também se calhar, mas também rima, a verdade é plural, não é? Há quem tendesse a pensar que a verdade era singular, era única, fechada, dogmática, mas não, eu dizia que a bondade, que a verdade, rima, eu estou aqui a ter o lapso da bondade e da verdade, mas é um bom lapso, é um bom lapso, talvez o meu inconsciente esteja a dizer que o caminho é por ali, é verdade e bondade andam de mãos dadas, que a verdade é plural, mas falar-se há bocado algo que eu acho que é muito importante e já estamos quase a terminar, isto passa rápido, mas ainda temos aqui um tempinho. é importante que as pessoas pensem por si e não para si, esta questão de poder estar virado para o mundo, para o outro, não é? E poder-se mostrar. E estava aqui a pensar nesta importância de nos tornarmos proprietários de uma voz que é nossa, que nunca é totalmente nossa, não é? Porque é uma voz que foi construída por outros, mas ou foi-nos mostrada, não é? Como toda a experiência, toda a aprendizagem, toda a introjeção das coisas que também nós fomos absorvendo, mas depois nós vamos aprendendo a dar tonalidade própria à nossa voz, mas o que acontece é que às vezes as pessoas deixam-se tomar pela voz dos outros, não é? Pela voz de uma ideologia. E nós vemos agora, às vezes, estas guerras ideológicas... É uma coisa que nos aconteceu, claro, mas é uma coisa que aconteceu na pandemia, não é? Mas eu, francamente, acho que o pânico opera um lugar muito importante nisto tudo, não é? Porque, mais uma vez, o pânico faz, não é? Congela a cabeça de pensar, sabe? E age-se. E, portanto, em pânico, qualquer ideologia é bem-vinda, não é? Sim. Não é mal-vindo. Acomoda provisóriamente a pessoa, não é? Num lugar que nem sabemos... Nem diria que acomoda. Acho que é mesmo só as estruturas que dão estalos, não é? E como são as estruturas que dão estalos, vão tirar a capacidade de pensar ainda mais. Mas nós pensamos nisto, não é? Se tu só estás aflita e vai à procura de uma vez... Sem imagem. Eu sou muito visual. Não, é uma girar mesmo uma estrutura. Porque é, não é? Porque tu pensas, o que é que faz o terrorismo psíquico? O que é que faz o terrorismo psíquico? O terrorismo psíquico são partes estalos que nos vão impedindo o pensamento, não é? E, portanto, a pessoa acaba por... Às tantas não consegue sair do corredor, não é? E não consegue porque os estalos, de repente, já nem fazem sentir que... Que aquilo, afinal, não é corredor nenhum em que se pode olhar para o lado e sair dali. Mas é preciso, lá está, é preciso humanidade, é preciso cooperação para dizer isto, não é? Para dizer... O que é que acontece? Não é tão humilde, não é tão engraçado, não dizia... Por causa de uma injustiça imensa que tinha acontecido lá na escola. Não é? Mais uma vez, esta é a história comum, não é? Mas, mais uma vez, tinham todos combinado que iam chegar à diretora e iam falar sobre o que tinha sido, haveria injustiça, etc. Ora, quando chegaram, claro, era só ele e mais dois, os outros não tinham ido, mas não estamos a... Os outros não tinham aparecido. E depois ainda apareceu outro que tinha tido má nota no texto anterior, e, portanto, estava com um bocado receio para dizer que aquilo não era bem assim, que ele estava do lado da professora. Quer dizer, assim vai a humanidade. No fundo, isto tudo pode ir à sala de aula. O que nós estamos a dizer pode ir a uma sala de aula, não é? Não é preciso mais um. Nós é que achamos que são... As coisas todas são escaladas, mas elas têm todas o mesmo princípio. O que é que nos norteia? E até que ponto? É que o terrorismo psíquico vai entrando dentro de nós e nos vai podendo pensar, não é? Como é que nos congela? Como é que nos... É o terrorismo, não é? Levas um par de estalos, pensas menos. Mais outro par de estalos, pensas menos. Estás-te a levantar, cabeça baixa de água, desoxigenação. Pensas menos ainda. Às tantas nada é nada. Quando a gente chega ao lugar do cru, nada é nada. É só cru. É só ossos. Às vezes, queríamos falar de bondade aqui, mas já estamos na crueldade. Mas aqui é a capacidade de podermos olhar para esse lugar e tentar vislumbrar a luz possível, não é? E o lugar de vazio que não seja um vazio que tolhe, mas um vazio que seja fértil, não é? Que nos permita criar, não é? Porque também, agora estava aqui nesta associação livre, porque isso também acho que também toca com o lugar da angústia, não é? Com a angústia que nós temos que aprender a cuidar, a lidar, para que ela seja mais um lugar de vida e de criatividade do que um lugar de doença e morte, não é? Sim, 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 sim. Se é que é preciso expandir o que passa à volta da angústia, não é só isso é que nos faz sair do lugar. O momento se expande. A almofadinha interna dos é barato. Como é que isso se faz? É relações autênticas, não é? Então, vamos aproveitar a almofada para fazer a despedida. Sem providência. E é sempre uma imagem acolhedora, não é? Que é uma imagem que acolhe, que dá colo, que permite amparar quedas sem continuar. Vou usar uma expressão que tu utilizas, que eu gostei muito uma vez que tu disseste, que o pânico é o lugar. Acho que era assim, o lugar, corrijo-me se estiver enganado, o lugar da queda livre, não é? E estas almofadas, que podemos ser uns e outros, descendo esta rede conjunta, podemos construir aqui... Sabendo? Um colchão, um colchão de almofadas. Mas escuta, mas é que... É verdade, mas responde a coisa. Não, não, não está. Pelo contrário, eu estou mesmo de acordo. Eu acho que é preciso é referir que amparar as quedas magoa os braços. De quem ampara, e este lugar em que eu também tenho que me magoar para dar, também tem que estar com uma coisa que faz parte, não é? Ser almofada também significa eu ter que largar o meu lugar interno e externo de absoluto conforto, não é? Eu tenho que suportar e imaginar que tudo pode ser realmente diferente se eu posso investigar os braços, não é? Toda a gente sabe isto, se eu for amparar alguém em queda livre, eu posso partir os braços. Mas escolher a mim, naquele momento, não é? Olha, o Dr. Coimbra dizia, quem tem o fundo mais depressivo, mas o pressivo não era no sentido de pressão, era no sentido até de dizer mais no sentido de depressividade, não é? Quando há uma travagem brusca, não faz assim, há pessoa que está do lado, não é? Quem tem o fundo mais narcísico ou perverso, autocentrado, fica assim, ou ainda diz... Vai eu conseguir uma larga as mãos do volante e ainda com o pó do lado, se for preciso, portanto, a questão é muito distante. Como é que nós nos posicionamos e o que é que podemos fazer para nos posicionarmos numa atitude, não é uma cooperação para com o outro, que é diferente, claro, não nos protegermos, tudo não é isso, mas que a proteção seja um lugar de reciprocidade. Patrícia, estamos a terminar, não sei se queres deixar alguma mensagem final, se não, eu deixava aqui um pensamento que é o título de um livro do... Até posso mostrar, tenho aqui, acho que tem a ver tudo com o que estamos a viver hoje, que é um título de um livro do Vitor Frankl, que é a edição portuguesa, que também tem uma capa simples e lindíssima, que é dizer, e deixo que fica aqui a mensagem, dizer sim à vida apesar de tudo. Este era o mote, era um refrão de uma canção que os judeus cantavam nos campos de concentração e que o Vitor Frankl adotou para a vida dele. Este é um livro que riu num conjunto, que são as primeiras conferências que ele deu após ter saído do canto, ter sido libertado do último canto de concentração em que ele esteve, passado um ano e tal, ele precisou de um ano no mínimo para se restabelecer, este riu na linha, conjunto de conferências. Dizer sim à vida apesar de tudo, é este o nosso... Acho que foi maravilhoso. É isso mesmo, é a liberdade, não é? Nós falamos de bondade, mas a bondade é a liberdade, não é? É, eu sinto que é a liberdade, verdadeira mesmo. Patrícia, foi um gosto sentir a tua bondade generosa de partilhares connosco aqui este diálogo extremamente rico. Um abraço e até à próxima. Até a próxima.